O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a lei do amor. O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a lei do amor. Mas é alegria porque conseguimos vencer mais um ano e ninguém nos tira. Isso faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa esperança. Talvez no ano que caminhamos não realizamos toda a nossa esperança, mas a própria esperança nos gera sementes de esperança para realizar no próximo ano. Então esse é o motivo de muita alegria, né? Não estou triste. Estou vivendo a alegria de mais um ano que a vida me contemplou porque o Senhor assim reservou para mim. E como estamos neste último programa do ano, vivendo a oitava de Natal, grande significado da espiritualidade natalina, nós hoje gostaríamos de nos ater refletindo também sobre este momento. Antes refletíamos sobre a de vento espera e agora refletimos sobre a realidade da encarnação, da chegada e da vida que a chegada do Natal traz para cada um, né? Como é que começou essa história de Natal? O início do cristianismo havia uma grande festa pagã dedicada ao sol, a quem se adorava como um deus. Aliás, o sol é tanto aqui nos Astecas, Incas, na América, no Egito, na Babilônia, na Pérsia, na Grécia, em Roma, todos eles eram uma grande divindade, né? A celebração acontecia no dia 25 de dezembro. Os cristãos, vendo as celebrações pagãs, entenderam que o verdadeiro sol era Jesus, aquele que ilumina com seu amor toda a humanidade, da qual o sol é uma imagem. Assim passaram a celebrar, todo dia 25 de dezembro, a festa do nascimento de Jesus, o sol nascente que nos é prometido pelas profecias e que se apresenta também como a luz do mundo. Oficialmente, o Natal começou a ser celebrado pouco depois do ano 300. Até então, a igreja centralizava todas as suas celebrações na festa da Páscoa, que é de fato o ponto alto da nossa ação litúrgica. Aos poucos, os primeiros cristãos foram dando atenção também ao restante da vida de Jesus, mantendo, contudo, foco em seus ensinamentos, em sua paixão, morte e ressurreição. A celebração do Natal ganhou mais importância à medida em que a igreja ia entendendo, através dos concílios, o significado da encarnação de Jesus. Não sabemos a data precisa do nascimento de Jesus. Naquele tempo não havia registros como temos hoje. Por isso, a maioria das pessoas, mesmo os famosos, não tem a data de nascimento conhecida. Ao se fazer um de nós, Jesus assumiu as condições com as limitações do povo judeu, o seu povo. É normal, portanto, que não saibamos certas datas referentes ao nascimento e ao restante da vida de Jesus. Mas eu queria aqui fazer um adendozinho, porque eu acabei de dizer que Jesus, com as suas limitações e nas suas condições, assumiu a realidade do seu povo, que era o povo judeu. E muitas vezes as pessoas, e esse ano até recebi várias perguntas, acho que nunca toquei nesse assunto, porque é tanta pergunta que às vezes eu me perco e deixo, tenho que organizar melhor o cadastro. E por que que Jesus é judeu? Por que que se encarnou no povo judeu? Por um simples fato. Eu falava ainda agora que o sol era um grande deus, todos os povos na volta ali do povo judeu, né? Então eram povos politeístas que tinham vários deuses. Assumiam deus para tudo que a gente pode imaginar, né? Tinham deuses para tudo. E o povo judeu se manteve monoteísta, desculpa, e se ligando às promessas que os profetas transmitiram ao longo dos séculos. Então o povo judeu foi o único povo em toda aquela região, em toda aquela circunstância lá, na Ásia, na África, no Império Romano, que se preparou para receber o Messias. Que esperava o Messias, até espera hoje, né? Não reconhecendo em Jesus o Messias como nós reconhecemos. Então por isso é que Jesus se encarnou no povo judeu, na história do povo judeu, porque eles queriam, os outros não quiseram. Os outros preferiram deuses, ídolos, aquilo que de imediato lhe dava satisfação, lhe dava lucro, lhe dava prazer, né? Então talvez seja por isso, que até no mundo em que nós vivemos, e que o hedonismo está aí a muita força, que a gente muitas vezes continua não se preparando, enchendo o nosso coração de ídolos e de deuses, e barindo a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro libertador, que é Jesus, o Cristo salvador, que estamos comemorando o seu nascimento. Para nós cristãos, o aniversário de Jesus é mais importante do que a data que ele nasceu. Ele mesmo revelou que veio do Pai para nos devolver a vida que havíamos perdido com o pecado, isto é, a ruptura com Deus. Isto não poderia ser feito por nenhuma outra pessoa, por mais santa que fosse. Só Deus mesmo poderia restabelecer a nossa comunhão com ele. E foi o que ele fez ao enviar o Filho para nos libertar e salvar. Aí está o verdadeiro significado do Natal período em que estamos vivendo. O Filho, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, fez-se um de nós. Como nos elevou a uma grande grandeza assumindo que nós somos. Encarnar-se é tornar-se carne, é se fazer humano. O Filho encarnou-se, sendo Deus, fez-se gente. Nasceu judeu, filho do povo que acolheu a Deus para o revelar a toda a humanidade. A encarnação de Jesus não foi aparente, mas real. Aconteceu de fato dentro da história humana. Em tudo que se diz respeito a Deus, há mistério. Isso se dá porque nós não somos Deus e sim suas criaturas. Se conseguíssemos entender a Deus, ele deixaria de ser Deus e nós deixaríamos de ser criaturas. Somos dependentes dele. A nossa capacidade de compreensão não o abrange. E por isso nós não entendemos por completo muitos de suas revelações. É o que significa com o Natal. O que acontece o melhor com o Natal. Sabemos o que ele significa. Mas não conseguimos saber como Deus pode se fazer gente. Como Deus é uma pessoa em Jesus. Uma pessoa humana igual a mim. O mistério é uma das indicações da identidade de Deus. Se não houvesse mistério nele, ele seria comum de nós. E não Deus. Sabemos muito pouco a respeito do nascimento de Jesus. Os evangelhos de Mateus 1, 18 a 25 e Lucas 2, 1 a 20. Contam que José e Maria foram a Belém por causa de um recessamento ordenado pelos romanos. E lá Jesus nasceu. Antigas profecias diziam que o Salvador nasceria na pequena Belém. Terra do rei Davi. Os textos bíblicos dão dicas importantes desse tempo. Como por exemplo o nome das pessoas. O imperador era o Augusto. O governador da Síria era Quirino. Essas e outras dicas facilitam a compreensão. Ao menos em parte. De quando e onde Jesus nasceu. A palavra presépio, que é o lugar que a gente simboliza o nascimento de Jesus, vem do latim e significa curral, estrebaria, cerca tapada para animais. O presépio de Natal é a representação pintada ou construída do lugar em que Jesus nasceu, segundo as narrações da Sagrada Escritura. Fazem parte do presépio o menino Jesus, José, Maria, os anjos, os pastores, os magos, alguns animais e a gruta. Na ocasião, o único lugar disponível em que acolheu a Sagrada Família. Se alguém quiser saber mais sobre esse presépio, nós temos o primeiro programa do mês de dezembro. É só buscar na internet, né? Que a gente discorreu sobre o papel de cada um desses no presépio. Segundo a tradição, São Francisco de Assis, no século XIII, ideou o presépio como uma forma de explicar às pessoas, especialmente às crianças, como havia sido o nascimento de Jesus. Desde então, por ocasião do Natal, as pessoas passaram a montar o presépio em casa e nas igrejas. Aos poucos, muitos começaram a fazer o mesmo, inclusive quem não acreditava que ele é o Filho de Deus. Foi muito bonito na Missa do Galo, lá na São Cristóvão, né? Em que nós pudemos ter a oportunidade de abençoar vários meninos Jesus, que as famílias se comprometeram de chegar em casa, botar no presépio e rezar juntos naquele momento festivo. É bonito isso aí, é uma catequese, é uma evangelização. E o presépio é uma verdadeira catequese, desde que os pais possam explicar aos filhos, né? E o padre, a comunidade, o seu significado e quem são os personagens que fazem parte dele. Não se pode perder essa ocasião extraordinária de evangelizar, falando sobre o menino na sua manjedoura, né? Também nesse período de Natal, a gente viu na preparação o comércio, botando muitas músicas, teve comerciais lindíssimos e teve outros que eram puramente econômicos, né? Então a gente fica se perguntando a pureza, a singeleza, a pobreza do presépio e os magníficos comerciais que foram apresentados, né? E que continuam sendo nesse período pós-natalino, mas que a gente ainda conserve esse espírito de Natal, né? E o que a gente poderia dizer a respeito dele, porque muitas perguntas nos vieram, né? É justo esse comércio em torno dessa figura salvífica, dessa figura simples, né? Bem, o mundo está aí. O mundo tem uma fome de produzir, de consumir e de lucrar, né? Tudo é comércio. Claro que o mundo entra na religião. A religião está no mundo, né? O Natal não escapou dessa fome selvagem por dinheiro. Hoje vemos Jesus e Natal como garotos propaganda e não nos acostumamos tanto ao que vemos e ouvimos que acabamos de esvaziar a nossa fé no Cristo. Não que o comércio se reja um mal. Antes, ele é necessário para a troca de bens e serviços. O problema é que para vender mais, negocia-se com o divino como se ele fosse uma coisa comercial. Os cristãos são chamados a olhar para além da propaganda, o que só é possível com os olhos da fé. Não há mal em fazer no tempo de Natal também um tempo de confraternização à mesa. Mas é um grande prejuízo quando entramos no mundo do consumo e abandonamos a prática da fé. Eu poderia dizer assim, nós poderíamos dividir em duas perspectivas essa realidade comercial. Um Natal sem Jesus e um Natal com Jesus. O que seria o Natal sem Jesus? É uma festa de aniversário em que ignoramos o aniversariante. O Natal sem Jesus é a festa de aniversário em que a gente ignora o aniversariante. Mas afinal é por causa dele que a festa se realiza. E isto que fazemos quando celebramos o Natal, mas não celebramos Jesus. E olha que a maioria das vezes o aniversariante nem é convidado para participar da festa que é dele. Presenteia-se, come-se, bebe-se, faça-se a festa e só. Pior ainda, é quando isso acontece com quem é cristão, isto é, membros da família do Cristo. Que os budistas e os hinduístas entendam o Natal apenas como um feriado a mais é compreensível. Eles não têm a filosofia cristã. Porém nós, cristãos, transformamos uma festa da nossa fé num simples feriado e chega a ser escandaloso. É impressionante como a gente faz cristão, como a gente viaja. E as vezes a gente que frequenta a igreja o tempo todo não vai nem à missa na noite ou no dia de Natal. Afinal, quem é para nós o menino que nasceu em Belém? Que importância ele tem em nossa vida? De que forma ele influencia nas decisões que tomamos todos os dias? Se a minha decisão é aproveitar para comer, beber, confraternizar e não ir na missa, não rezar, não propor da minha fé em família, então, né? Mas também temos o Natal com Jesus. Quando cada coração, cada família e cada comunidade se transformam em presentes. O Natal é bonito e cheio de significado. Nada, por mais caro que seja, precede o aniversariante de Jesus. Olha-se primeiro para ele, e porque se viu nele o amor encarnado de Deus pela humanidade, festeja-se. A festa com Jesus é cheia de vida. A festa com Jesus sem Jesus é frustrante. Quem dá o aniversariante em primeiro lugar, faz todo o restante por causa dele e é iluminada por ele. Com os anjos junto da manjedoura, canta a glória de Deus em clima de celebração e festa. Celebrar Jesus não significa apenas louvá-lo. Com a celebração vem o compromisso. Ele vem ao nosso encontro e se faz nosso irmão, pedindo que nos façamos irmãos uns dos outros. Celebrar Jesus é comprometer-se com ele e com o próximo. Um Natal sem conversão é apenas uma festa a mais. Um Natal com conversão é uma festa em que todos ganham, já que conduz a justiça e a fraternidade. Quem faz do Natal uma experiência de encontro com o menino Jesus, torna-se uma nova pessoa, pois o levará consigo 24 horas por dia e transformará e levará outros a uma transformação que tornará a vida pessoal, familiar, comunitária e social melhor. A gente se pergunta nesse período pós-natal, já participamos da festa, da ceia da noite, da festa do dia, né? Como foi antes da festa a nossa preparação? Nos locais em que vivemos, na nossa circunstância, casa, trabalho, carro, amigos, né? Nós realmente procuramos criar um clima de Natal? Como cristãos verdadeiramente participantes de comunidades, nós este ano assumimos a participação num grupo de novena em preparação ao Natal? Na celebração da comunidade, nós somos pessoas atuantes, realmente rezamos, confraternizamos com o Cristo Eucarístico e com os irmãos que estão em torno do altar? Celebramos este tempo do Advento, procurando corrigir o nosso coração na prática da justiça, sobretudo, né? E também do amor, sobretudo, como Deus se encarna no Natal, na pessoa para perdoar todos os seres humanos. Eu consegui na preparação do Natal me confessar de mágoas que eu tinha e consegui também perdoar pessoas que às vezes estavam entravadas na minha garganta? Será que eu consegui dar algum passo para vencer egoísmo, para vencer indiferença e me aproximei de algum antigo amigo, de algum vizinho, de algum familiar, né? Para que o Natal realmente marcasse um compromisso meu de fraternidade e de justiça? Se eu não fiz isso, ainda, como eu dizia no início do programa, é oitava de Natal, é tempo de Natal. É tempo que ainda podemos fazer tudo isso. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo para que o Ano Novo seja esse compromisso de paz e alegria nas 24 horas, né? E caminhando assim no Natal, nesse período, nós vamos para a festa, e casualmente é um domingo, né? Dia 6 de janeiro, a festa da Epifania, que significa manifestação de Deus a todos os povos do mundo, como o povo judeu recebeu, mas também magos, quer dizer, sábios do Oriente estudavam o fenômeno, né? E as profecias que diziam que nasceriam Salvador e foram guiados pela estrela até a Gruta de Belém, lá ofereceram seus presentes, né? Então, esta festa da Epifania, ela é representada pelos reis magos, lá em Mateus 2, do 1 a 12, né? Mostra Jesus presente para toda a humanidade, indistintamente, seja qual for o motivo. O Cristo veio para todas as pessoas de todos os tempos e nações. Que direito tenho eu de barrar, por algum motivo, a manifestação do Senhor às pessoas? Então, é mais um motivo, nessa época, para mim dizer, olha, é tempo de eu me converter e tirar do meu coração o egoísmo, a indiferença, que me faz romper com determinadas pessoas. Cristo é o Senhor que traz a todos os homens e as mulheres a vida em plenitude. Os magos, provavelmente, provavelmente, não se tem certeza, eram sacerdotes que, chegando de terras distantes, né? Deram três presentes a Jesus. O ouro, que significa Jesus é rei. O incenso, que significa Jesus é sacerdote. O incenso era o que se ofereceu no templo para purificar e louvar a Deus. e a mirra para o homem Jesus, que, na sua fragilidade, como todos nós, tem dores e sofrimentos, né? E que precisa disso aí. Esse tempo de espiritualidade de Natal que estamos vivendo na oitava, é que, olhando para o menino Jesus, somos chamados a reconhecer o amor de Deus por nós, a descobrir que Ele divinizou a nossa humanidade, e a vivermos a fraternidade, já que nele somos todos filhos e filhas de Deus. A gente insiste muito nesse tema, né? Fraternidade. Nós praticamos o que vivemos e ouvimos, imitando Jesus em sua doação e em seu serviço à humanidade. Vamos, assim, terminando o programa de hoje, né? Trazendo uma mensagem do nosso querido Papa Emérito, Bento XVI, que ele fez na noite de Natal, dia 24 de 2012. E ele diz assim, ó. Os pastores apressaram-se. Uma curiosidade santa e uma santa alegria os impeliram. No nosso caso, talvez aconteça muito raramente, que nos aprecemos pelas coisas de Deus. Hoje, Deus não faz parte das realidades urgentes. As coisas de Deus, assim pensamos e dizemos, podem esperar. E, todavia, Ele é a realidade mais importante, o único que, em última análise, é verdadeiramente importante. Por que motivo não deveríamos também nós ser tomados pela curiosidade de ver mais de perto conhecer o que Deus nos disse? Supriquemo-lhes para que a curiosidade santa e a santa alegria dos pastores nos toquem nesta hora também a nós. E assim vamos com alegria até lá, a Belém, para o Senhor que hoje vem de novo para nós. Belém é a casa do pão em hebraico. E Jesus disse, Eu sou o pão da vida. Que possamos alimentar a nossa espiritualidade indo a Belém, encontrando Jesus e alimentados por Ele, tornando-os cheios de alegria para praticarmos a justiça que Ele espera de todos. Queremos desejar uma feliz entrada de 2019 em todos os lares, em todos os nossos irmãos e irmãs ouvintes e deixamos a bênção por intercessão da Sagrada Família de Nazaré em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquemos então com a mensagem musical. 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 Fiquemos então com a mensagem musical.